Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria. Que bom poder encontrar com você nesse intervalo do dia. Hoje nós vamos falar sobre documentos obrigatórios. Se você é um consultor ou se você deseja ser um consultor de alimentos, você vai ajudar o seu cliente, dono de restaurante, lanchonete, padaria, enfim, com essas documentações. Tanto orientando em relação quais documentações ele deve providenciar, como elaborando algumas documentações também. Então eu vou trazer aqui alguns direcionamentos para você a respeito disso, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Ana, Roberta, Cubo Flávia, Jusinei, Jéssica, Juju, Juliana, Bianca, Pathy, Zepla, Pagliarini. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Damaris, Alane, Dariane, Jéssica, Maísa, Amanda, bom dia. Lari, Kátia, Franciele, Marijane, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é. Quero saber de onde vocês estão nos assistindo aqui hoje. Bom dia! Módica, uma quinta-feira para todo mundo. É um prazer poder estar aqui com vocês, viu? Falando de consultoria, falando dessa área que a gente tanto ama, aprendendo sobre esse assunto, trocando informações com vocês, experiências e crescendo, né? O objetivo é que todo mundo cresça aqui, todo mundo aprenda sobre consultoria e pratique, né? A consultoria aí na sua rotina. Amanda de Juazeiro, a Juju de Ponta Grossa, Bianca de Niterói. Que legal! Milena chegou aqui agora. Bom dia, Flávia de São Paulo. Franciane também chegou. A Lua, Juliana, a Luciene. Juliana de Salvador. Olha só, que delícia! Sou de Brasília, mas estou numa chácara no Goiás. Que delícia, hein? Maísa, queria ir para uma chácara também hoje. Ó, Pagliarine de Carlos Barbosa. Deve estar frio aí, hein? Isso aqui em São Paulo está frio. A Jéssica da Bahia também. Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. É sempre um prazer estar aqui ao vivo com vocês, tá? Vocês já almoçaram, gente? Eu não almocei ainda não. Estou com uma fome. Esse é o intervalo que eu consigo me encontrar com vocês. Aproveito para almoçar também, mas gosto de dividir esse meu horário de almoço com vocês aqui para a gente falar de consultoria, tá? Vamos falar, então, dos documentos obrigatórios? São documentos exigidos pela vigilância sanitária ou por algum outro órgão, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Olha aí, pessoal, não almoçou ainda não, hein? Marisa, Juliana também não. Técnica e alimentos, pode fazer consultoria? Arlete, verifica com o seu conselho, tá? É o seu conselho que vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer como profissional. Então, entre em contato com eles para poder tirar essas suas dúvidas, tá bom? Bom, documentos obrigatórios são aqueles que o estabelecimento precisa ter para comprovar que operações foram feitas ou para padronizar processos, dar direcionamentos para a equipe para minimizar falhas, minimizar os riscos de contaminação dos alimentos, tá? A Amanda também não almoçou, hein, gente? Então, tá todo mundo comigo aqui, todo mundo com fome. Mas a gente já vai almoçar já já, né? Combinado? Vamos almoçar daqui a pouquinho? Tem que almoçar, hein, gente? Não deixa passar batida aí, não pula o almoço, não. Vamos almoçar todo mundo depois. E aí, quais são os documentos que são exigidos, então, para o estabelecimento? Nós temos o alto de vistoria do corpo de bombeiros, né? Como o estabelecimento trabalha com gás, com fogo. Então, é importante ter o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Não é um documento que você vai elaborar, mas você vai orientar o seu cliente a ter esse documento, tá? Nós temos também os documentos relacionados à segurança do trabalho, né? Então, nós temos o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que está relacionado ali ao exame que o colaborador tem que fazer para comprovar que ele está apto para manipulação de alimentos. Então, nós temos os exames admissionais, que é quando ele é contratado, o demicional, que é quando ele é mandado embora ou quando ele pede a conta, e nós temos também o exame periódico. Geralmente, são exames de sangue e fezes, mas pode ser que o médico do trabalho solicite outros, tá? E aí, você não vai também elaborar esse documento. A gente vai orientar o nosso cliente a encaminhar a equipe para uma clínica do trabalho, a mesma clínica que faz o exame admissional e demissional, tá? Lá também faz os exames periódicos. E aí, é o médico do trabalho que vai solicitar o exame, e ele que vai emitir, então, esse ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Nós temos também, como documento obrigatório, a Alvará, né? Licença de Funcionamento, que é retirado junto à vigilância, junto à prefeitura, você também vai orientar o seu cliente a fazer isso. Não é um documento que você elabora. Nós temos também alguns laudos que são importantes, e não é você que vai elaborar, você vai orientar o seu cliente a solicitar isso aos fornecedores dele, aos prestadores de serviço dele, tá? Então, por exemplo, o laudo de realização do controle de pragas, tá? Então, toda vez que a empresa vai lá e faz o controle de pragas, eles têm que emitir esse documento. Nós temos também as manutenções preventivas de equipamentos. Então, lá é a câmara fria, o sistema de exaustão, nós temos higienização de alguns equipamentos específicos e manutenção também, troca de filtros, higienização do reservatório de água. Tudo que for feito por terceirizados, a gente precisa solicitar, então, esse comprovante, esse documento. Pode ser um laudo, uma ordem de serviço, tá? Que comprove que esse equipamento que foi consertado, a manutenção foi feita ou que ele foi higienizado, tá? Nós temos também os laudos de calibração de balanças, calibração de termômetros, tá? Termostatos, enfim, esses equipamentos de medição que precisam de calibração de tempos em tempos e a gente precisa solicitar essa documentação pra comprovar também, tá? Então, dei alguns exemplos aqui de documentos que são obrigatórios e que não são elaborados por nós. Nós vamos orientar o nosso cliente a solicitar isso, né? A prefeitura, a vigilância, aos bombeiros, de acordo com a vistoria que é feita, tá? E também aos fornecedores, tá? E é importante a gente também focar nos documentos que nós podemos elaborar. Tem alguns documentos que o estabelecimento nem sabe que precisa ter, né? Às vezes o dono, gerente, não conhece legislação e aí acabam não tendo esses documentos. Podem passar por fiscalização e podem sofrer penalidades por não ter essas documentações, tá? Claro que a vigilância dá um prazo, né? Pra que eles se adequem e é esse momento que você pode ajudar o seu cliente, tá? Se você tá passando por um processo de implantação de boas práticas com o cliente, é importante você já informá-lo sobre essas documentações, que é o manual de boas práticas, os POPs e as planilhas de controle, tá? Esses três documentos, eles são documentos que vão fazer parte ali da rotina da equipe e que precisam ser elaborados pra que a gente consiga ter um manual que vai descrever o estabelecimento, como ele é e como ele funciona. Também a questão de padronização de processos que os POPs é que vão descrever e que é essencial pra um funcionamento de um estabelecimento, pra minimização de risco de contaminação, de falhas nos processos. As planilhas de controle são os documentos onde a gente registra, né? Que as operações foram realizadas e por quem elas foram realizadas. Então eu coloco a data e o nome da pessoa que realizou a operação, pelo menos, né? Podem ter outras informações. E aí a gente tem, então, essas documentações pra elaborar pro cliente. E o manual de boas práticas, né? É um documento um pouco mais complexo em relação à sua elaboração porque ele é um resumo, né? De tudo que acontece dentro do estabelecimento. Então ele descreve estruturas, como são os setores, como são os equipamentos, quais são os equipamentos que tem, quais são as operações. Ele descreve os cargos das equipes. Então é um documento que vai trazer bastante detalhes, né? Então a gente precisa realmente ser muito cuidadoso na elaboração desse documento, tá? Bom dia, Jota Casa. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Bom dia, Fátima. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, né? A gente tá bem no meio dessa transição, né? E aí a gente precisa elaborar esse documento com calma, com todas as informações necessárias, tá? Ele é um documento complexo, mas ele não é um documento difícil de fazer, tá? Mas precisa saber fazer. Quais são as informações que precisam ser descritas no documento? Você precisa saber, tá? Outro documento importante é o POP, né? Procedimento Operacional Padronizado. Nós temos quatro POPs obrigatórios pela nossa legislação federal. Temos legislações estaduais e municipais que podem exigir outros. Então, é importante que você conheça a legislação da sua região pra que você elabore os documentos conforme são cobrados aí, tá? Mas os quatro POPs obrigatórios da RDC 216 são higienização das instalações e equipamentos imóveis, controle de vetores e pragas urbanas, higiene e saúde dos manipuladores e higienização do reservatório de água, tá? E aí a gente precisa descrever todo o passo a passo da realização dessas operações pra que a gente tenha um processo sempre padronizado quando aquela operação for realizada. Não importa se fui eu, se foi a Andréia, se foi a Márcia, se foi a Fernanda que realizou a operação, ela sempre vai ser feita da mesma maneira. Fátima, RDC 216, tá? Pra serviços de alimentação, tá bom? E nós temos também um outro documento que são as planilhas de controle que elas comprovam que operações foram feitas, principalmente operações não rotineiras. O que é operação não rotineira? Aquela que eu faço toda hora, todo dia, né? Então, por exemplo, ah, eu higienizo, ah, eu, eu, eu lavo a louça todo dia, eu preciso higienizar a louça todos os dias? Não. Não preciso higienizar, preciso registrar, né, que eu lavei a louça todos os dias? Não. E a gente lava a louça no restaurante todo dia, toda hora, né, gente? Toda hora tá lavando louça, toda hora tá limpando uma bancada, toda hora tá, toda hora tá organizando as coisas na cozinha, então a gente não vai registrar essa operação o tempo inteiro, tá? Agora, a gente, quando higieniza uma câmara fria, é uma caixa de gordura, um equipamento que não se usa o tempo todo, a gente precisa registrar, tá? Isso é uma exigência da RDC 216. Operações não rotineiras precisam ser registradas. Porque como elas não são feitas todos os dias, a gente sabe que não vai ser feito todo dia, então a gente precisa registrar quando foi feito. Então, vamos supor, ah, é a semana passada, dia 25 de maio, a gente higienizou a câmara fria. A gente higieniza uma vez por semana, ah, então já tá na hora de higienizar de novo, entende? Então, a gente tem que registrar a data e quem realizou a operação. Então, esse é o tipo de planilha que a gente usa. A gente também vai ter planilha de controle de temperatura, a gente também vai ter planilha de atividades do dia a dia, por exemplo, a gente pode ter planilha de recebimento, pode ter planilha de coleta de amostras, a gente pode ter planilha de controle de pragas. Então, dá pra ter vários tipos de planilhas para registrar operações, tá? Se o controle de pragas for feito por empresa terceirizada, vamos fazer o POP? Vamos fazer o POP, tá? E ele é feito por empresa terceirizada, tá, Ju? J. Moraes, a gente tem o controle preventivo, que é a higienização e organização, que é feito pelo estabelecimento, mas o controle químico sempre vai ser feito por empresa terceirizada. E mesmo assim, a gente tem que ter POP. E até quando a higienização do reservatório de água é feita por empresa terceirizada, a gente também tem POP, tá? Planilha de temperatura de todas as preparações, câmaras frigoríficas e câmara de lixo. Exatamente, gente. Planilha de temperatura a gente sempre vai usar, tá? Nós temos os quatro POPs, a Amanda pediu pra repetir, né? POP de higienização das instalações, equipamentos e móveis. POP de higienização e saúde dos manipuladores, POP de controle de vetores e pragas urbanas e o POP de higienização do reservatório, tá? As IT são obrigatórias no manual de boas práticas? Milene, não, tá? A RDC 216 nem cita IT, tá, gente? A gente pode usar IT em algumas situações? Pode. Porque a gente não pode substituir o POP pela IT, tá? Que é instrução de trabalho, pra quem não sabe que a IT é instrução de trabalho. Que também é um passo a passo. Ele é um passo a passo mais básico, né? Então, a gente não tem a exigência de ITs, a gente tem a exigência de POPs. E caso eu queira usar e tenha alguma situação, que não seja substituindo POPs obrigatórios, tá? Vamos supor que eu quero fazer um IT sobre higienização de... das frutas, verduras e legumes. Eu posso fazer, porque não existe um POP obrigatório sobre essa higienização. O que eu não posso é fazer um IT sobre a higienização de uma câmara fria, porque nesse caso a gente tem o POP, tá bom? E aí você pode estar se perguntando assim, nossa, como que eu tenho todas essas informações, como eu aprendo sobre isso, como eu entendo quais são as planilhas, como eu entendo quais são os POPs, como que eu faço o manual de boas práticas. Eu tenho uma sugestão pra você de como você pode estudar tudo isso, que é o meu livro Como Fazer a Consultoria em Serviços de Alimentação. Quem é que conhece o livro ou já tem o livro? No livro, gente, eu ensino sobre esses documentos, sobre as planilhas, sobre os POPs, sobre o manual, tem passo a passo como faz os documentos, tem capítulo só de manual, tem o capítulo das planilhas, a gente tem vários modelos, ó, de planilhas dentro do livro, tá vendo? Pra você poder, ó, vários modelos planilhas onde eu explico o uso e vocês vão usando elas como base pras planilhas de vocês. Olha só, uma galera já tem o livro, né? Então, ele é um guia aí pra suas consultorias. A gente tem um capítulo de manual onde eu ensino passo a passo de como eu elaboro o manual, tá? Então, você tendo o livro, você junto, estando com o livro do seu lado, você consegue fazer o manual. planilha de controle de atividades, a gente tem um capítulo, nós temos modelo de cartaz educativo pra inspirar vocês e nós temos o módulo de manual de boas práticas, ó, que é o módulo 11 e toda a elaboração, como faz a capa, como que descreve cada parte do documento, tem tudo aqui no livro, tá? Então, pra quem tem interesse em ter o livro, e assim, o livro, gente, ele é realmente o seu manual, sabe? Não tem o manual do restaurante? O livro é o seu manual da consultoria, tá? Então, vou no cliente, tô com uma dúvida, se eu tô com o livro na minha bolsa, eu posso consultar e eu tiro a minha dúvida, ele vai me orientar em relação à planilha que eu tenho que elaborar, ao pop, ao manual que eu tenho que fazer, ao passo a passo do processo, aqui tem todo o passo a passo, tá? Do processo de consultoria, então, se você tem interesse em estudar consultoria, quer aprender mais sobre esse processo e quer ter um manual que te acompanhe nas suas consultorias, eu te indico o livro, tá? Pra quem quer ter informações sobre o livro, valores, como que funciona pra eu receber ele na minha casa, a gente tá com frete grátis pra todo o Brasil, então, você não vai ter custo com frete ao adquirir o livro agora, é só me chamar aqui no Instagram, tá? Me manda um direct, ó, a Lain, Lainetech Alimentos, me chama aqui no direct que eu te passo todas as informações, ó, a Lala Tatá também, tá perguntando, a gente tá com frete grátis, tá, gente? O livro, ele tá em uma condição super especial, você pode parcelar ele, então, assim, é um baita de um investimento pra sua carreira, onde você vai ter esse guia com você pra sempre, então, investimentos que você faz que é seu, tá? Se você quiser o livro autografado também, é só avisar a minha equipe que a gente manda autografado pra você, eu faço uma dedicatória bem legal pra você, tá? E aproveitem que ele tá com frete grátis pra você garantir o seu, tá? É só me chamar aqui que eu passo todas as informações pra vocês, vocês vão ter acesso às planilhas, né, os modelos de planilhas estão aqui, tá? Lembrando, gente, que o livro, ele é um livro físico, tá? Você recebe ele na sua casa, então, os modelos de planilhas estão no livro, quando você for montar suas planilhas, você se baseia na planilha do livro, tá? Ele é um livro físico, então, ele é o seu guia pra você ir lá no seu Word, no seu oficial, montar a sua planilha, tá bom? E aí, você... Olha, eu ganhei com o recadinho, que legal. A gente não tem a versão digital, tá, gente? Ele é um livro físico mesmo, até porque é pra você levar na sua consultoria, ele vai te acompanhar com você, ele vai ser o seu manual de consulta, ele vai ser uma ferramenta prática ali na sua mão pra você consultar e usar, tá? Então, gente, me chama aqui no direct, que eu passo todas as informações do livro pra vocês, se vocês quiserem autografado, me avisem, eu só deixo a dedicatória e dou um autógrafo no livro de quem me pede, tá, gente? Se você não me pedir, eu não vai com dedicatória, porque eu respeito o gosto de cada pessoa, tem gente que gosta do livro autografado, tem gente que já não gosta, tá? Então, ou às vezes a pessoa vai comprar pra dar de presente pra alguém, então, eu não faço a dedicatória em todos os livros, eu faço somente pra quem me solicita, quem pede, quem quer realmente esse carinho no livro, tá bom? Então, pra quem quer mais informações, é só me chamar aqui no direct que eu mando pra vocês, você vai ter aqui o seu guia, tá? Franciele, essa aula vai ficar salva, tá bom? E aí você depois assiste de novo pra você rever, porque eu falei vários aqui, né? E aí não daria tempo de eu citar todo de novo, tá bom? Mas a aula vai ficar salva, é só assistir, tá? E ainda tem mais um pra eu falar pra vocês, que eu também ensino como fazer aqui no livro, que é o... é... que é o... a ata de treinamento, né? Depois que a gente treina a equipe, a gente tem que elaborar a ata de treinamento, que é um documento que comprove que a equipe foi treinada, tá bom? Então esse também é um documento que a gente elabora e é um documento obrigatório também, certo? Gente, então é isso, pra quem quer ter o livro, me chama no direct, garanta a sua unidade, tá? Ele vai chegar aí na sua casa, se você mora no Brasil, com frete grátis, você não vai ter esse custo, é um presente nosso pra você, se você quiser a dedicatória, é só me pedir que a gente também coloca a dedicatória pra você, tá bom? E ele vai chegar lindão aí na sua casa pra você já começar a atuar, já começar a fazer suas consultorias tendo esse manual. completo aí na sua mão, tá bom? Gente, um ótimo dia, um bom almoço, que Deus te abençoe e excelentes consultorias e a gente se vê amanhã pra continuar falando de consultoria aqui no nosso meio-dia, tá? Até lá!